Em Maceió, em Maceió, em Maceió Olhando para mim Era uma linda francesinha Em excursão às praias de Maceió Só sabia falar francês Pra conversar com ela Na onda eu entrei E o Ilepé de Merci Lebião, Ilepé de Chuli E o Ilepé de Merci Lebião, Ilepé de Chuli Foi embora no outro dia De saudade até chorei Pra lembrar daquela mina Foi a praia do francês Vou levando a minha vida Mais uma coisa tão linda Não se esquece só assim Me pego sempre viajando Sorrindo e cantando Falando em francês E o Ilepé de Merci Lebião, Ilepé de Chuli Ilepé de Chuli Ilepé de Chuli Lebião, Ilepé de Chuli Mon Amor, Ilepé de Chuli Mon Amor, vamos namorrar? E o Ilepé de Chuli E o Ilepé de Chuli Só sabia falar francês Pra conversar com ela Na onda eu entrei Ilepé de Chuli 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 Lebião, Ilepé de Chuli Ilepé de Chuli